Música Bem-vindos ao Conselhos que hoje nos leva ao Distrito de Faro para conhecermos Vila Real de Santo António. Localizado no extremo sudeste de Portugal, este concelho tem por limites a leste o rio Guadiana e a sul o Oceano Atlântico. O turismo desportivo, as magníficas e idílicas praias, a saborosa gastronomia são alguns dos atrativos de Vila Real de Santo António que de seguida vamos conhecer. Seja bem-vindo a Vila Real de Santo António. Eu quero convidar os telespectadores a visitarem Vila Real de Santo António, um município que está situado aqui mesmo na Foz do Guadiana, junto à Espanha, no Algarve. E temos de facto um património muito diversificado, bem como a nossa oferta turística. Desde os 16 km de praia da Baía de Monte Gordo, com as praias de Santo António em Vila Real de Santo António, as praias de Monte Gordo, a praia da Manta Ruta, até ao início do Rio Formosa com a fábrica, temos vindo a apostar na recodificação das frentes de praia, mas também quero-vos dizer que temos de facto um património natural imenso. Desde a Reserva Natural de São Paulo de Castro Marinho e Vila Real de Santo António, onde podemos observar um conjunto diversificado da avifauna, como também, assim, os 700 hectares da mata das dunas litorais do Monte Gordo e Vila Real de Santo António, onde não só podemos tocar de perto com a natureza, como também podemos fazer exercício físico, pois temos aproximadamente 12 km de percursos. Vila Real de Santo António tem apostado também, e permita-me que sublinhe este aspecto, nas ciclovias. Ao longo destes últimos 3 anos e meio, temos vindo a construir mais de 30 km de ciclovias, o que permitirá a partir da nossa orografia, portanto, é um território absolutamente plano, mas convida que as pessoas possam, efetivamente, conhecer o Conselho, de uma forma de garantir a maior proximidade através da bicicleta. Portanto, não se vão arrepender de visitar o Conselho de Vila Real de Santo António. Conselho de Vila Real de Santo António Conselho de Vila Real de Santo António A Praça Marquês de Pombal marca a centralidade de Vila Real de Santo António e deve o nome ao seu fundador, sendo o ponto de referência para todos os visitantes do concelho. A partir da praça expandem-se as ruas retilíneas, dividindo com rigorosa geometria os vários quarteirões da cidade. A Praça Marquês de Pombal preserva ainda a organização da época, com a igreja ladeando os passos do concelho que em tempos representou o poder político central na cidade. O atual edifício da Câmara foi construído em 1908, depois de um incêndio ter destruído a velha infraestrutura e recentemente foi alvo de grandes remodelações. Simpática presença na Praça Marquês de Pombal, a igreja matriz de Nossa Senhora da Encarnação, é um belo edifício que viu por várias vezes a sua construção inicial ser modificada em virtude de incêndios. A igreja conserva no seu interior algumas imagens do século XVIII que vale a pena conhecer. No centro da Praça Marquês de Pombal, mesmo em frente à igreja, observa o obelisco construído para simbolizar o poder do rei D. José I. O monumento, erguido em 1776, tem uma base emoldurada por um padrão circular no pavimento empedrado. A partir dele, linhas azuis e brancas irradiam em direção aos quatro lados da praça. A zona ribeirinha, mais conhecida como Avenida da República, é uma aprazível avenida localizada junto à margem do rio Guadiana, voltada para a Espanha. A sua linha de fachadas, delimitada por dois torreões e contendo o edifício da antiga alfândega, é digna de ser apreciada. Edificada toda ela por casas nobres de dois pisos com sóbrias fachadas, é possível aqui encontrar vários restaurantes típicos que lhe conferem um ar convidativo pelas suas esplanadas com vista para o rio. É no cais de embarque que os passageiros apanham o barco que faz a ligação a Ayamonte. A partir daqui é possível subir o rio e conhecer localidades típicas algarvias. Fundada em 1983, a Associação Naval do Guadiana tem aumentado os seus serviços ao longo dos anos e, para além da gestão e manutenção do porto de recreio, é constituída também pela Escola de Navegação e Escola de Vela. A associação promove ainda várias modalidades desportivas, como o remo, o windsurf, a canoagem e a pesca desportiva. Bem junto à Marina de Vila Real de Santo António, destaque para a estátua de pedra de Lutegarda Guimarães de Caires, poetisa e socióloga natural desta cidade. Homenageado também pelos vila-realenses é o poeta António Aleixo, cuja obra é valorizada e reconhecida no Centro Cultural António Aleixo. É um espaço polivalente de animação cultural e tem o nome de um dos mais importantes poetas populares do país, nascido em Vila Real de Santo António. Para apreciar o plano urbanístico de Vila Real de Santo António, é necessário passear pelas suas ruas. Uma das mais emblemáticas do concelho é a Rua Doutor Teófilo Braga, que apresenta várias esplanadas e estabelecimentos de comércio típico da região. Digno de uma visita é o farol de Vila Real de Santo António. A infraestrutura destaca-se pela altura que ostenta, que lhe confere uma certa imagem de opulência. Verdadeiro ex-libres da cidade, oferece uma vista esplendorosa sobre a mata e sobre Vila Real de Santo António. Neste local funcionava outrora uma antiga fábrica de conservas, que hoje dá lugar à capitania. Não deixe de admirar este belíssimo edifício, ricamente decorado com painéis de azulejos historiados.